O butiá é uma das frutas nativas mais populares no Rio Grande do Sul. O seu cultivo traz ao produtor a possibilidade de geração de renda, além da conservação da biodiversidade. Em Pelotas, a Embrapa Clima Temperado trabalha em pesquisa sobre a diversidade de uso, cuidados no manejo e conservação. Para garantir as melhores condições de desenvolvimento da cultura, a empresa indica a adoção de boas práticas agrícolas em todas as etapas de produção. O butiá é uma das frutas nativas mais conhecidas do Estado. O cultivo traz ao produtor a possibilidade de geração de renda, junto com a conservação da biodiversidade. Mas para garantir as melhores condições de desenvolvimento da planta e conservar o butiazal, é fundamental a realização das boas práticas agrícolas. A engenheira agrônoma Claudete Mistura explica que um dos cuidados necessários na hora de realizar a colheita é a limpeza dos equipamentos. A gente prefere coletar o cacho inteiro, que são plantas altas de butiá, né? Então a gente usa um podão para cortar, a gente utiliza a escada também. O indicado é você pegar, você conseguir segurar ele e cortar para ele não despencar no chão. Porque despencando no chão ele pode machucar os frutos. Então o ideal seria isso. Ou colocar uma lona embaixo também, que aí tu não perde muito dos frutos. Depois que tu coleta de uma planta, o ideal é tu fazer a limpeza desse material que tu cortou. A tesoura de poda, o podão, passar álcool. Porque quando tu corta o cacho ou a folha do butiá, que tem pessoas que têm o costume de fazer poda nas folhas, que a gente não recomenda, abre a porta de entrada para a entrada de vetores, como fungos, bactérias, que podem acabar matando a planta. O produtor também precisa estar atento para a época de colheita do butiá. Ela deve ser realizada quando o fruto começa a mudar de cor e inicia a soltura do cacho. Geralmente é no período de dezembro a fevereiro, com pico em fevereiro. Março também tem. Mas devido às últimas mudanças que a gente tem observado no clima, o butiá tem, como a gente diz, ele está um pouquinho atrasado. Esse ano mesmo teve problema de chuva, então afetou um pouco a maturação dele. A produção de butiá começa quando a planta tem entre 6 e 10 anos de vida, e o butiá pode continuar produzindo por mais de 200 anos. Além disso, cada planta produz até 15 cachos por ano, e cada cacho até 20 quilos de butiás, que são usados na alimentação, no artesanato e no paisagismo. O cultivo de butiá é uma boa opção para a diversificação de culturas e também promove a geração de renda do produtor.